E olha, a polícia prendeu hoje um homem de 54 anos por porte ilegal de armas. Sabe o que é que ele tinha em casa? Tá vendo aí, ó? Seis espingadas sem registro. A PM chegou até lá porque o filho dele teve um surto. Imagina essa história. Gente, imagina se o filho tem um surto, pega uma dessas armas e atira contra as pessoas. Isso aconteceu no Quebec, aqui na Zona Oeste de Londrina, e a nossa equipe acompanhou. Neste vídeo feito pela polícia militar, é possível ver o armamento apreendido e a munição. Além de seis espingadas, também foi localizada essa besta, utilizada em caças e competições de tiro ao alvo. Tudo foi encontrado na casa de um homem de 54 anos, morador do Jardim Quebec, Zona Oeste de Londrina. Essa história começou quando a polícia militar foi atender um chamado por causa de um rapaz que estaria em surto. Ele seria viciado em drogas. Depois que a PM conseguiu controlar a situação na casa, que fica no Jardim Quebec, eles fizeram uma vistoria pela residência. E lá encontraram as espingardas. Quem seria dono é o próprio pai do rapaz, de 54 anos. Ele contou que recebeu tudo por causa de uma herança. Mas, como não tinha o porte legal das armas, foi preso em flagrante e levado para uma delegacia. Um senhor de 54 anos pediu o apoio da polícia militar por conta da alteração do seu filho. Mas, quando foram verificar o indivíduo que estava em surto, um jovem de 24 anos, foi constatado também que ele já havia solicitado a viatura no meio da madrugada por conta de uma suposta situação de perseguição. Então, foi acionado o SAMU para prestar o atendimento a esse jovem. E, nas buscas da residência, por conta de suspeita do uso de entorpecente desse jovem, foram encontradas seis espingardas, que seriam da propriedade de seu pai, esse senhor de 54 anos. Ele informou que essas armas vieram de herança. Não havia qualquer registro e permissão para que ele tivesse essas armas de fogo. Então, seu filho foi encaminhado para o hospital para o tratamento psiquiátrico devido. E ele é central de flagrantes por conta do crime de posse ilegal de arma de fogo.